E ai galera, tudo bom? Vamos começar o vídeo de hoje, eu tenho Johnny Gargani e Tomasso Ciampa Não, e Alex é... Johnny Gargani e Alex Black, isso mesmo, lembrei Isso ai! Ele já sabe o que sou, eu não preciso nem apresentar, é só falar o que ele já tá ligado É... Mas tá 4 fatales, essa luta vai demorar gente Ai, deixa demorar, deixa demorar Tô escolhendo aqui o lugar que eu posso voltar Me silencia ali, me silencia ali, me silencia, me silencia Tá Um, deixa eles vai Silenciar aqui, cadê Rickson? Ó, ó, não, 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 não Ah Quando for pra me desincilenciar, eu te mando um oi, fica atento Tá Começa a luta hein gente Filme 1, o mestre Coisa demora de ser mistado Tô lá, Johnny Gargani batendo os mistados ali Esse cara, nossa Rick e Borja de Neck Breaker Isso, nossa, ele sai Caralho, nossa 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 Vestai, oh Eu tenho a lenda de Gargani Olha ele, mano, olha isso Tô, toma Ai, sei nem o que aconteceu, Remy. Vou dar uma cadeira aqui. Ah, nossa, bate em todo mundo ali. Ai, ai, ai. Nossa, cara. O que você quer fazer aqui, seu escroto? Vai lutar com os outros. Vai tomar logo um puxa. Ai, para de chutar, chutador. Ai, caralho. Vai chutando. Sai, sai, sai. Ei, Johnny Gargano. Uuuuh. Olha isso. Vai tomar logo um coisa. Ai, ele reverteu que ele é escroto. Nossa. Ah, tá aí. Uuuuh. Aqui vem o fenômeno. Tem que virar aqui. 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 Não, cara. Tem que virar aqui. Citaroso. Mas. Ah, olha. Aиной é igualustemente. Tem que virar aqui. E aí O que é que é que vai? Eu estou começando a olhar meu gol E aí É isso que vai Um, um, um Um, um Um, um Vai para fora, ele caiu, ele caiu Vai ser moleque Vai ser moleque Eu acho que estamos a ver A gente vai pegar a combate Não, ele não vai pegar a combate Não, ele não vai pegar o armário A gente vai pegar o armário Não vai pegar o armário Vamos ao lado do braço Vem, vem, vem Vem para a festa Vamos lá, não vai pegar o armário Não vai pegar o armário A pessoa tem que pagar Essa é a oportunidade de ganhar essa coisa. Esse é o campeão de Johnny Gargano agora. O que? Ele, de alguma forma, se libera. Boa. Mas, claramente, ele poderia fazer isso aqui. Ele não quer fazer isso fora da riqueza. Wow, Gargano dodgeu esse. Johnny é tão rápido. Esse é um pouco de exclamação. Olha aí. Não, 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 não. 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 Ele ganha o coração que ele fez um campeão. Cantipsa... Oh! Olha a garota na torta. Wow, que uma performance bonita. Vertical suplex! Boa. Não, não. Não, não. Uau! Que uma empolgada. Que uma empolgada. Eu acho que quase ele saiu. Oh, não. Mudou e queima, olha. Ele pode dar os caminhos aqui, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, graças a Deus. Você pague ali? Isso que você vai fazer ali. Vem! Vai! Vai, vai. Vai! Vai! T sua, vai! Vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Oh, Black Angel vai ter dano tão rápido. Temos que cair. Vai atirar e agora vai bater no Andy Styles. Eita, cara. Engargando. Olha que o Andy Styles reverte. O que o AJ Styles vai fazer agora? AJ Styles com uma boa reversa. Veja isso aqui. Yіч vou cair. E o Danielшее. Como você Until finaliza. Olho Golda e Skinny cuidacosca. Tô Kiko na raya. Seu corpo vai te entender assim.. In Portof dance. Eleve endOL. ele está indo aqui, eu esperava nada mais de gol todo mundo está sangrando aqui nesse cara o Edestyes, o Edestyes, o Edestyes, o Edestyes o Edestyes, o Edestyes, o Edestyes os dois batendo no Edestyes o Edestyes, o Edestyes está indo o Edestyes está indo o Edestyes está indo para terminar eu não sei quanto superplex, mas ele tem que capitalizar agora ele não quer parte do exterior vou conseguir o Edestyes mesmo o Edestyes está indo para Pierre cl his Olon que combate, que combate É hora de capitalizar 1, 2, 3, OH, CARRIE Diga, o que está bem, agora Verte, verte, verte ah...وا... que saco bom dia bom dia Celma moleque vai pra fora ele vai não ser o domínio você tem que acreditar que shrinking vai ganhar o combate Satan e rolin não salvou o combate Opa, por favor, por favor, Dani Gargano Gordano, Taz, topinho, pinho, dois, e cara. O Pai, ele já está o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai. O Pai na carreira do Pai. Abre como o Pai na carreira do Tidal. the architect. Nunca vai acabar Faz a plica, já vem Opa, 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 opa 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 es jogando ele está nos carrega delas de delas O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente, a gente! Vamos! Vamos, vamos! Acredito muito bem e Rani Lani Lani, Este foi um chão de carras. Ai, ai! o 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 na minha boa gente sabe o que ele faz ele vai mandar signatura, vai mandar o final e carry, não conseguiu, ele sai só tem 7 tiradas no ringue, só tem 7 tiradas no ringue não conseguiu imaginar como se fosse o final do se fosse o final doャ do stats полomar, não conseguiu ainda tug não conseguiu executed não conseguiu ganhar tudo não conseguiu virar o final dos 2 0 2 Negócio Tão 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 Não dá pra fazer isso tão fácil Ah, vai saber que salva o combate Vai saber que já vai ter Vem, um, dois e três AJ vs o combate Que luta longa! Que luta longa! Fado, Fulway, ele sempre entrega os bons Mas você só pode ver matchs como esse Uma vez em uma década ou menos Eu não gosto de jogar muita praia Mas meus olhos me dizem que Isso pode ter sido um dos melhores matchs Em recentemente da WWE history Agora, isso é o Ikinato Esse foi o terceiro vídeo Por aqui Deve ter ficado muito longo Então Deixa o like aí Por favor, se quiser mais conteúdo de WWE Pode falar Ou de outros jogos Eu trago Deixa nos comentários Que eu vou ler os comentários todos Vou dar coração Vou fazer tudo, tá bom? Adeus, gente! Fui! Tchau! Tchau!